Música Acendi um pedaço de vela amarela Esquecida da reza que não terminei Remendei as continhas do terço Que me protegia e que abandonei Resgatei o folheto usado Da última missa que encafuei Peregrina busquei minha fé A balada que um dia me íngua deixei Aprendi a deixar de dizer sim Pras coisas que é pra se deservar Se eu perdi foi porque não mirei Minha sina que tinha pra conquistar Mas limpei a turma dos pés Dos caminhos distantes que em mim só soprei Desatei minha figa curada do tucumanzeiro E voltei Hoje catei na areia as coxinhas do mar Depois tentei na areia e o mar serenou Tenho cor de açucena mais alma de cantadeira Sou benta, sou mandingueira Pras coisas que é pra se deservar Se eu perdi foi porque não mirei Tenho cor de açucena mais alma de cantadeira Sou benta, sou mandingueira Peripani, Décio Joélio, Otávio Ortega, Gustavo Cabelo Valeu, show livre Salve Lucina Olá amigos, eu sou Lucina, cantora, compositora Estou aqui lançando o meu CD novo O álbum Canto de Árvore Aqui no show livre, o Delícia E agora ele vai estar disponibilizado no Youtube Em todas as plataformas digitais Vamos lá